Oi, eu sou a Edu e eu vou ensinar vocês a fazer este origami de Gumba que eu inventei e quero compartilhar com vocês. Esse daqui não é oficialmente o primeiro vídeo do canal, isso vai ser lançado em 1º de fevereiro ou 2º ainda, estamos decidindo. Mas eu quis mostrar pra vocês logo. Isto é um origami de encaixe, então você vai precisar de duas folhas de papel. Você vai precisar de hidrocorro, lápis, lápis de cor e borracha pra poder fazer os detalhes. Porque o que você pode ver aqui está pintado. O primeiro passo é você pegar uma folha e dobrar assim nas horizontais em formato montanha. Desse jeito aqui nas horizontais, tomando este triângulo. E depois você vai dobrar no meio em formato de vale. Vai ficar deste jeito aqui. Então, o meio, se dobrar em formato de vale, tem que ficar pra dentro. Você vai colocar este meio aqui pra dentro. E vai formar aqui um triângulo. Só fazendo isto aqui com uma mão só, então vai ser um pouquinho difícil, né? Temos aqui. Vamos ver se é a parte da cabeça do Goomba. No triângulo, ele tem estes lados aqui abertos. Aqui. Então, você vai pegar a parte de baixo dele e vai subir. Ficando deste jeito aqui, fazendo a sobrancelha do Goomba. Já fiz aqui as sobrancelhas dos dois lados. Então, você dobrar as pontas pra trás pra ficar no formato da cabeça do Goomba. Pode chamar de cabeça, né? Não acho que pode. Ele é um cogumelo. Pode chamar de cabeça dele. Ele tem olhos. Corrigindo o que eu disse antes, o Goomba parece um cogumelo. Ele não é um cogumelo. Mas, enfim. Voltando ao tutorial, você vai pegar as pontas pra trás e vai abri-las assim e colocá-las pra dentro. Ficando os dois lados. Já temos a... Cabeça. Agora é só você enfeitar ela. Agora... Agora é só você enfeitar ela.